Na conquista da autoestima, por exemplo? Sim. É muito difícil, porque eu sou capacitista e eu sou cadeirante. Então eu erro, nossa, direto. Mas por trás dessa cadeira, por trás dessa deficiência, tem uma pessoa que estuda, que ama, que namora. Porque eu não quero que as pessoas fiquem, sabe, tendo essa coisa. Mas, como não é normal, então a gente tem que fazer ficar normal.